Música Alô meu povo, chegamos agora direto da saga Hyundai aqui da cidade de Jardim de frente ao Detran Você sabe aqui, você encontra os carros mais vendidos no Brasil HB20, é não é? Ê, carro top! E agora, você quer conhecer a SUVs mais baratas do Brasil? Olha só, em conforto, em segurança, em digibilidade sensacional e com o menor preço do Brasil E a pronta entrega? Eu estou falando dos créditos, vem conhecer um pouco dos créditos, olha só que maravilha Aqui é o lugar certo, esse crédito é o mais top da categoria Quer saber o preço? Vem pra cá, aceita seu carro, menor valor, faz um negócio legal Fala com um geletáceo, o Peixoto que está aqui te aguardando SUV mais barata, ó, conforto, segurança, custo benefício maravilhoso pra você A SUV mais barata do Brasil Essa SUV aqui, ó, secreta Gente, está pronta a entrega pra você Se você souber o preço, se você ligar agora ou passar aqui, bater o papo com um dos nossos consultores Os vendedores ou com o gerentáceo Peixoto Você vai se surpreender com o preço desse carro Mas é muito barato, por quê? Custo benefício, SUV mais barata do nosso Brasil, do nosso país Vem conhecer de perto aqui na saga Hyundai, da cidade de Jardim Tem um preto e tem um branco Então, você gostou da cor, tem prata, tem várias cores pra você É que aceita seu carro, menor valor, tá? Carta de crédito, o que você deseja Vem conhecer de perto, vem pra saga Hyundai Ah, semana que vem tem um lançamento, hein? Novo HB20, tá? A gente vai mostrar pra você aqui no programa Autogila Meu amigo, lugar certo pra você comprar, né? O Hyundai com o menor preço É aqui, na saga Hyundai Vem pra cidade de Jardim Vem conhecer os HB20 E claro, os SUVs mais baratos do Brasil estão aqui Então, vem pra cá!